Quero dedicar esse show ao Sr. José, que faleceu essa semana, pai do Renato, ele acabou ajudando a gente, conheci o Renato desde moleque, a gente começou ensaiando na casa dele, o pai dele cedeu a casa pra ensaiar, tocava bateria, não sabia tocar nada, e o pai dele comprou um guitarra pra gente, emprestou o carro, então hoje a gente dedica esse show pra ele. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.